É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Alô Parazópolis, é o Mandelão de São Paulo, hein? Oi, Mandelão de São Paulo, é coitinho de Teixeira Doga, droga, droga, tua porceta Enquanto eu for par furando Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Vou botar a tua porceta, comei um litro de lado Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Vou botar na tua porceta, comer um litro de lanço Vou botar, 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 vou botar, botar, botar Vou botar, 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 comer, comer litro de lanço Vou botar, 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 vou botar, botar, botar Vou botar, 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 comer, comer litro de lanço Doga, droga, tua porceta é enquanto eu for pra furar Doga, droga, tua porceta é enquanto eu for pra furar Dona a toga com a tabuceta Enquanto eu vou perforando Sua Ah TuaTua por seta enquanto eu vou… Faz o cano, Faz o granho, Faz o granho, Faz o granho Vou cortar em um pac por seta Com meio litro de samo Vou cortar, cortar, cortar Vou cortar, cortar, cortar Vou botar, 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 botar Vou botar, botar, botar Vou botar, botar, botar Comer, comer, litro de lança Aqui na cidade alta Vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Alô para as óculos, é o Mandelão de São Paulo, hein? Play, 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 play Oi, Mandelão de São Paulo, é Codinho de Teixeira Vai